Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, o amor de Maria, povo de Deus. Hoje, nós vamos, logo hoje, que nós vamos levantar um grande clamor pela cura das enfermidades. Vem essa gripe aqui, né? É o dia certo de clamar pelas enfermidades, é agora. É viver essas enfermidades unido a nosso Senhor e assim nós superaremos todas elas em nome de Jesus. Santo Agostinho vai dizer que a enfermidade é diferente de doença. Muitas vezes a gente chama como a mesma coisa, né? Mas a palavra enfermidade, da origem no latim, significa o enfermo é infirmo, não firme. É aquele que não está bem, aquele que está ficando doente, né? E doente é aquele que já, a doença já tomou conta da pessoa, né? Não cuidou direito por algum motivo, já está doente. Enfermo é aquele que está quase ficando doente. Santo Agostinho vai fazer todo um discurso, trazendo para a vida espiritual, né? Daquele que tem medo das provações, daquele que não está disposto a carregar a cruz, está enfermo. E aquele que já se entregou ao pecado mortal está doente, né? Então o Santo Agostinho vai fazer toda uma meditação sobre isso. Mas hoje nós queremos trazer dois exemplos da Sagrada Escritura, de formas diferentes de você carregar a cruz. Todas as pessoas desse mundo precisam carregar cruzes, não tem para onde fugir. Cristão ou não cristão, judeu, pagão, qualquer religião, até rimou, vai carregar a cruz. Agora, o grande diferencial é como você carrega a cruz. Uma pessoa que carrega bem a sua cruz aqui nessa vida, pode ir direto para o céu. Porque ela já pode transformar as cruzes dessa vida numa oferta de purificação e já se transforma no seu purgatório e vai direto para o céu. Irmã Luiz Maria, faz isso acontecer? Não. Claro que não. Nossa Senhora em Medjugorje diz que poucos vão para o céu. Uma pequena parte, um pequeno número vai diretamente para o céu. A grande maioria vai para o purgatório, graças a Deus, estão salvos. Mas ela disse, muitos vão para o inferno. Não é? É forte isso. E se a gente fizer o possível para ir direto para o céu, viver bem a nossa cruz aqui na terra, nossa cruz não só vai servir para ser o nosso purgatório, mas vai servir para ajudar os nossos irmãos que estão em risco de se perder, a não se perderem eternamente. O sofrimento do purgatório não tem mais valor meritório nenhum. O sofrimento aqui na terra, ele aumenta a sua união com Deus. Aumenta a graça santificante na sua alma. Significa que o seu grau de glória no céu vai ser maior. O sofrimento aqui corta o seu purgatório. O sofrimento aqui pode ser oferecido pela conversão dos seus familiares. Pode ser oferecido para alcançar uma graça. Pode ser oferecido para aliviar as almas do purgatório. Para a salvação dos pecadores. Gente, o sofrimento aqui tem um valor imenso. Tem valor... Unido ao sacrifício de Cristo, ele se torna meritório, mas com mérito infinito. Porque é unido ao sacrifício infinito de Jesus. O sacrifício de um Deus eterno que se fez homem e sofreu por nós. Então, Santa Rosa de Lima disse, as pessoas entendessem o valor dos sofrimentos. O valor da graça de Deus. Quando você sofre na graça de Deus, unido à graça de Deus. As pessoas, em vez de sair correndo atrás de ouro, de fama. Iria correr atrás de enfermidades, de humilhações, de cruzes. Claro que isso é um alto nível de espiritualidade. Uma pessoa que enxerga com os olhos de águia. Nós, pequeninos, ainda, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pedimos força para carregar a nossa cruz, não é? Mas existem modos diferentes de carregar a cruz. E a palavra de Deus vai te ajudar hoje a carregar bem a sua cruz. E a superar, conseguir a graça da cura, se for da vontade de Deus, da maneira certa. Eu começo com a meditação de um homem que praticamente a sua vida inteira, ele foi um paralítico. Ele ficou vivendo como um mendigo. Ele viveu à margem da sociedade. Ele viveu como um lixo da sociedade. Mas ele viveu triste. E um outro homem que também foi mendigo a sua vida inteira. Que também teve doença durante a sua vida inteira. Mas o primeiro foi um paralítico. Esse segundo foi cego. Cego de nascença. Ele teve um pai, teve uma mãe. Mas para dar conta do seu sustento, ele precisou pedir ajuda. Não é? Ele precisou pedir esmola. Os dois foram mendigos. Os dois foram acometidos de enfermidades que os impediam de trabalhar, de ser responsável pela sua própria história no sentido de profissão, de conseguir o sustento para si, de formar uma família, né? Os dois tiveram grandes sofrimentos. Mas esse cego era feliz. E eu quero dar esse exemplo para você começando lendo João capítulo 5. Claro, o que eu vou trazer para você aqui é uma meditação. Não é? É uma meditação sobre aquilo que está escrito para te ajudar a aprofundar na palavra do Evangelho. Cura de um enfermo na piscina de Bethesda. Já começo dizendo para você que a palavra Bethesda, do original em hebraico, significa casa do récede, casa da misericórdia, né? Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, que hoje é chamada porta dos leões, né? Lá em Jerusalém. Uma piscina que em hebraico se chama Bethesda. Com cinco pórticos. Olha que interessante. Uma piscina que é a casa da misericórdia. Bethesda tem essa origem, a casa da misericórdia e tem cinco pórticos. Nos faz lembrar mesmo a cruz de nosso Senhor com as suas cinco chagas. E dali, sob esses cinco pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando a piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Existem alguns estudiosos bíblicos que acham que essa passagem é ilustrando uma superstição, que isso não acontecia de fato. Mas a palavra está dizendo que acontecia sim. Inclusive, a leitura do dia de São Rafael Arcanjo, na liturgia antiga, quando se celebrava no dia 24 de outubro, São Rafael, é essa leitura. Querendo, não dizendo que era São Rafael, mas fazendo uma associação desse anjo que cura com aquele que tem o nome Cura de Deus, Medicina de Deus ou Deus Cura. Provavelmente, o arcanjo São Rafael agia aqui, não é ele que é responsável pela cura. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Gente, tenta imaginar um homem morando nessa beira da piscina, 38 anos. Não sei se ele dormia na rua, se tinha algum barraco ali perto, se ele, não sei. Mas ele estava ali 38 anos mendigando, pedindo esmola e esperando a oportunidade de ser curado por esse anjo, por Deus através desse anjo da cura. Será que era tão difícil assim o anjo dar um empurrãozinho nele? O anjo mexer a água na hora que ele estivesse perto? Será que era tão difícil assim ele conseguir essa graça? O bom Deus, que através de Jesus nos diz, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. E se ele estava morando ali na casa de Deus, ao lado da casa de Deus no templo. E tantas pessoas eram curadas, não é no decorrer de meses, não é no decorrer de alguns meses, nem de dois anos, três anos, 38 anos. 38 anos o anjo não deu uma oportunidade para esse homem? Todo mundo era curado, menos ele. De vez em quando, a palavra está dizendo, de vez em quando acontecia. Afinal, estava num lugar sagrado, num lugar de cura, num lugar de bênção, ao lado da casa do Senhor. A palavra de Deus diz, prefiro estar no limiar da tua casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Outra tradução vai dizer assim, prefiro ficar na sarjeta da tua casa, na calçada da tua casa, do que na mansão dos pecadores. Quer dizer, morar ali aos pés do templo de Deus. Mas o problema é que ele não era templo de Deus. É que ele não glorificava a Deus. 38 anos vivendo nesse lugar. Jesus vendo-o deitado, Jesus que é a pura misericórdia, e sabendo da situação dele, sabendo que ele já estava assim há muito tempo, se aproximou desse homem. E perguntou a ele, olha só gente, queres ficar curado? Normalmente Jesus não pergunta isso. Aqui foi um gesto de muita compaixão de Jesus. Porque normalmente Jesus pergunta assim, normalmente as pessoas que vão atrás de Jesus, que gritam, que chamam Jesus. Esse homem nem chamou Jesus. Não chamou Jesus. Foi Jesus que na sua misericórdia olhou e viu aquela ovelha perdida. Sabia da dor desse homem. Jesus foi atrás dele. Ele não foi atrás de Jesus. O cego Bartimeu, aqueles leprosos, tantas outras histórias que outros vão atrás de Jesus. Esse Jesus foi atrás do homem. E Jesus sempre pergunta a pessoa, o que você quer de mim? O que você quer que eu te faça? Jesus sabia, mas ele queria ouvir da pessoa. O que você quer? Nesse caso, Jesus não perguntou o que você quer. Jesus está facilitando demais para esse homem. Por que será? Quando uma mãe trata diferente os filhos, normalmente, uma boa mãe, ela trata um filho que é mais difícil, que é mais doente, com mais cuidados, com mais misericórdia. Porque esse filho necessita de mais cuidados. Jesus sabe que esse homem tinha um coração difícil. Que esse homem tinha o risco de perder a sua salvação. Que mesmo nessa dor, ele não se convertia. Por isso, Jesus facilitou. Jesus foi atrás dele. Jesus não perguntou o que você quer que eu faça por você? Como alguém que ele já conhece e acredita em Jesus. Não. Jesus perguntou, você quer ficar curado? Olha só, uma mão que se estende para dizer, o homem estava 38 anos querendo a cura. 38 anos querendo a cura. Chega alguém para ele e diz, você quer ficar curado? Em vez dele dizer assim, ele não conhecia Jesus. Nossa, você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me coloque na piscina quando mexe a água, mas eu não tenho ninguém. Que bom que você está se oferecendo para me ajudar. Não. Ele já começou murmurando, reclamando, palavras negativas. Olha o que o homem disse. Queres ficar curado? Jesus perguntou. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. E ao chegar, outro já desceu antes de mim. Olha só. Esse homem reclamou. Em vez de aproveitar e dizer, sim, eu quero. Eu creio que tu podes me curar. Não. Você vai me ajudar? Não. Ele já começou reclamando. Eu não tenho ninguém. Eu sou um infeliz. Eu sou um desgraçado. Que vida miserável. Tudo com os outros dá certo. Comigo dá tudo errado. Palavras negativas destroem a nossa vida. Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Para quem não sabe louvar e agradecer a Deus pela chuva e pelo sol. Pelo frio, pelo calor. Quem não sabe louvar nas dificuldades e nas alegrias. Sempre os outros dá certo. Com os outros são felizes. Os outros, os outros. Comigo tudo dá errado. Ó vida, ó azar, né? Tudo comigo dá errado. Essa autopiedade. Esse vitimismo. Gente, isso destrói a nossa vida. Peça ao Senhor Jesus que expulse do seu coração. Todos nós temos essa tendência maior ou menor. De nos vitimizar para que os outros tenham compaixão de nós. E não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Peça ao Senhor hoje. Já agora. Senhor, eu te entrego meu coração. Se alguma vez, consciente ou inconsciente, eu tenho me vitimizado. Essa autopiedade de mim mesmo. Ah, como eu sou sofrido. Como eu sou coitadinho. Peça ao Senhor que te liberte disso. Você tem um Pai do céu. Você tem uma mãe do céu. Você tem um bom pastor que deu a vida para te salvar. Você tem os anjos e santos do céu que zelam pela tua salvação. Que rezam por você sem cessar. E que querem te ajudar a carregar bem a sua cruz. Para você tomar posse da sua salvação. Porque quem quiser me seguir, disse o Senhor. Pegue sua cruz, carregue e me siga. Então, esse homem na sua autopiedade reclamou. Eu não tenho ninguém. E outros conseguem, eu não consigo. Jesus não mandou ele mergulhar na piscina, não. Jesus não perdeu tempo. Jesus disse, eu te curo. Acabou. Acabou o seu problema. Olha só, gente. Disse-lhe Jesus. Levanta-te. Levanta-te no grego. O padre lembrava que esses dias é o mesmo que ressuscita. É a mesma palavra. Anástasis. Ressuscita. Levanta-te. Muda de vida. Não é só ficar curado, não. Muda essa história. E Jesus disse, levanta-te. Toma o teu leito. Como quem diz, carrega a tua cruz. Toma o teu leito e anda. Cadê? Disse-lhe Jesus. Toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito e se pôs a andar. Imagina, você está há 38 anos. Paralítico, mendigo. A tua vida muda completamente. Você ficou curado depois de quase 40 anos de espera. Você não para nem para agradecer. Nem pergunta o nome daquele que te curou. Esse nomezinho se chama ingratidão. Você depois de tanto sofrimento. Alguém foi o teu salvador. Alguém tirou o peso das tuas costas. Alguém fez por você o que nem o anjo do Senhor pôde fazer. Alguém numa extrema misericórdia, num extremo ato de amor, se aproxima de você e te dá o maior presente que você esperava na sua vida. Você não dá um abraço nesse homem. Você não se prostra, não beija os pés dele. Você não pergunta o nome dele, onde ele mora. Como João e André viram Jesus. João Batista falou, ele é o Cordeiro de Deus. Eles foram atrás. Jesus percebeu e disse, o que vocês desejam? Mestre, onde o Senhor mora? E ele escreveu, eram 4 horas da tarde aquela hora. Quer dizer, nunca mais ele esqueceu, João, a hora que ele encontrou com o Mestre a primeira vez. Mestre, onde o Senhor mora? Ele se interessou, ele quis ir atrás. Mas, Jesus com o seu olhar divino, eu sou o teu Criador e te olho nos olhos. Como diz a canção, Senhor, tu me olhaste nos olhos. Quando ele chamou Pedro, Tiago, João. O primeiro olhar de Jesus é inesquecível. Esse homem estava mais cego do que o cego que eu vou falar pra vocês aqui. Jesus encontrou com ele, esse homem não fez nada. Gratidão nenhuma. Tem gente que reza, reza, reza no texto do combate. Quando consegue a cura, vai embora, abandona Jesus eucarístico. Não vai mais pra missa de domingo, esquece os mandamentos de Deus. Como aqueles que receberam a multiplicação dos pães, Jesus diz, vocês estão aqui por causa do pão e não por causa do sinal de Deus. Tem gente que só quer o material. Só quer a felicidade nessa terra. Aí que vai ser infeliz mesmo. Se não for uma cura para a glória de Deus, para te aproximar mais da santidade, nosso lugar é o céu, gente. Uma cura aqui é uma graça, mas não é uma graça essencial. Se for da vontade de Deus, para você cumprir bem sua missão, para sua família se converter. E Deus quer curar e Deus cura muitos. Muitos. E se você pede a cura e ele não cura de um modo, ele cura de outro. Sempre a oração tem efeito. Mas esse homem não soube agradecer. Não soube ter o mínimo de amor, de gratidão pelo seu melhor benfeitor da sua vida. Não sei se seu pai era vivo, sua mãe era viva, se ele estava paralítico há 38 anos. Talvez esse homem estivesse com 60 anos. Ou desde de nascença ele era paralítico. Não diz. Não era um jovenzinho. Talvez não tivesse mais ninguém na vida. Não se sabe. Mas o melhor benfeitor da história de vida desse homem, ele não soube agradecer. E depois, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado. É sábado e não te é permitido carregar o seu leito. Olha que coração duro dos fariseus. Podiam ficar admirados, né? Nossa, como você ficou curado. Você não é aquele que estava 38 anos aí? Não. Os bichos são tão ruins que olha para o homem e diz assim. Ah, está levantado? É, está curado? Não pode não, viu? Pode caminhar no sábado não. Os escrupulosos. Porque não eram todos os fariseus que eram assim. Tinha um grupo, não está na Sagrada Escritura, mas na tradição judaica. Se diz que tinha um grupo dos estudiosos fariseus de Rileu e o grupo de Shamaim. O grupo de Shamaim dizia que nem a galinha podia colocar ovo no sábado. Coitado. Acho que eles deviam matar a pobre da galinha se ela colocasse ovo. Então, tinha essa discussão dos detalhes. E Rileu era um homem muito santo. E um dos seguidores de Rileu era um homem que era vivo no tempo de Jesus chamado Gamaliel. Gamaliel foi o professor de São Paulo, quando São Paulo era fariseu. Era o melhor professor fariseu que existia. Mas esse grupo de Rileu eram esses fariseus que enfrentavam Jesus e não podia dar um espirro no sábado que era pecado. Interpretavam erroneamente a lei. Quem foi que deixou você carregar seu leito, sua cama, não é? E o homem não tinha permitido. Ele respondeu, aquele que me curou, disse. Aquele que me curou, nem sabe quem é. Aquele que me curou, disse. Toma o teu leito e anda. Eles perguntaram. Quem foi o homem que te disse? Toma o teu leito e anda. Quer dizer, quando vieram perseguir ele. Ele disse, ô, ô, sou eu não, sou eu não. Foi aquele homem ali que me mandou. Foi o homem ali que me curou. Quem foi esse homem? Olha só, gente. Que triste isso aqui. Quem foi o homem que te disse, toma o leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Não sabia quem era Jesus. Nem antes. E poderia ter sido curado. Se eu ouvisse falar daquele homem que estava curando. Daquele homem que estava ressuscitando mortos. Que estava curando leprosos. Fazendo os paralíticos andar. Não se interessou. E depois que o próprio Jesus se aproxima dele. Ele não quer saber. Não conhece. Foi curado por Jesus. Mas não quis saber nem o nome de Jesus. O homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. E lhe disse, imagina. Encontrou ele bonitinho, banhado, arrumadinho, cabelo penteado, gelzinho no cabelo, perfume. Já caminhando com as pernas firmes, saudáveis. E Jesus encontrou, esbarrou com esse homem depois no templo. E olha só. Depois disso, encontrou no templo. E Jesus lhe disse, eis que tu estás curado. Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. O que que é pior do que ficar 38 anos entravado como um mendigo? Jesus está falando do inferno. Não peques mais. Deixa a vida. Existia uma vida errada aqui atrás. Existia uma vida, uma culpa para que ele estivesse nessa situação. Não peques mais. Deixa esse apego. Deixa esse vício. Deixa essa sujeira, essa lama. Que entrou na tua alma. Deixa Satanás e adora a Deus. Deixa os teus prazeres egoístas. E vem para a luz. Eis que foste curado. Não peques mais. Para que não te aconteça coisa pior. Jesus dá a entender que existia uma causa por esses males que aconteciam com esse homem. E o homem saiu. Olha só. Ele ouviu Jesus falando isso. Não agradeceu. Não falou. Tá bom, Senhor. Eu vou deixar um pecado. Não falou nada. Sabe o que aconteceu? O homem se informou. O homem saiu. E informou os judeus que tinha sido Jesus que o curou. Ele acaba de encontrar com Jesus. E agora, para não ser prejudicado, ele vai. Ei, 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 ei. Foi aquele homem ali. Aquele ali que me curou. quis criar problemas para Jesus foi ele para não ter problemas para ele. Olha que coração duro. Percebe as entrelinhas do evangelho. E logo em seguida, por isso os judeus perseguiram Jesus. Por que fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus disse, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus então com mais empenho procuravam matá-lo. Porque além de violar o sábado, dizia Deus ser o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Qual foi o fruto de toda essa história do evangelho? A cura desse homem fez com que eles quisessem matar Jesus. Gerou um ódio ainda maior. Porque o homem acusou. Foi ele ali. Agora, claro, não dá tempo de eu ler. Nos cinco minutinhos que me faltam. Eu só vou resumir para você. Essa já é outra história. Já é outro clima. Já é outra, como dizem por aí, outra vibe. É alegria. Gente, você morre de rir quando você lê essa história. Desse outro doente. Desse cego de João, capítulo 9. Um cego, esse aqui o evangelho diz. Desde que ele nasceu, ele era cego. Nunca ele viu a luz do sol. Nunca ele viu o luar. Nunca viu o brilho das estrelas. Nunca viu a água. Nunca viu as flores, as florestas, as matas. Nunca viu nada. É um homem completamente cego. Muito pior do que o paralítico. Mas esse homem, completamente cego, era feliz. Você percebe que é cômica a história. Jesus, vou ler só o início. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais pecaram. O outro, Jesus diz, olha, não peca. Porque aconteceu aquilo de ruim. Mas vai acontecer coisa pior se você voltar a pecar. Jesus deu a entender que aquele mal era consequência do pecado. Esse aqui era cego de nascença. Mas Jesus diz, não foi culpa dele. Não foi nem dos pais dele. Não foi culpa dele. Olha o que Jesus vai dizer. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas é para que nele se manifestasse as obras de Deus. Cá entre nós, gente. O segundo maior milagre de Jesus foi a cura desse cego. Um cego de nascença, a Bíblia diz que nunca se ouviu dizer na história que um cego de nascença voltasse a enxergar. Segundo algumas revelações de alguns místicos, esse cego de nascença, ele não só tinha problema nos olhos. Ele não tinha os olhos. Segundo algumas revelações, esse globo ocular do olho desse homem não existia. Por isso que diz que Jesus fez lama. Com a sua saliva, ele transformou a terra numa bolinha. Como o Criador que modelou do barro da terra o ser humano, Adão, e chamou de homem, do homem fez a mulher. Ali Deus criou os olhos desse homem. Jesus criou, recriou os olhos desse homem. Claro, isso não está escrito na Bíblia. Mas deixa livre. Você pode acreditar, eu acredito. Ele não tinha o seu globo ocular. Jesus fez criar. Quando ele lavou, eu não vou ler tudo, né? Mas, não, eu vou ler sim, gente. O tempo é curto, mas vale a pena. É para que nele se realizem as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite e tal, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos o cego. E disse, vai lavar-te na piscina de Siloé. Outra piscina, né? Que significa enviado. O cego foi e lavou-se. E voltou vendo. Imagina. Depois de, sei lá, 20 anos. A passagem vai dizer que ele já era adulto. Depois de 18, 20 anos, 25, 30 anos. O homem, pela primeira vez, viu a água. Jesus quis que ele visse a água por primeiro. Se lavando na piscina. Viu as árvores. Viu o céu. Era dia. Imagina que alegria. O homem saiu saltando, pulando. Eu estou vendo, estou vendo. E olha só. Lavou-se e voltou vendo. Os vizinhos, então, que estavam acostumados a vê-lo antes, porque ele era mendigo, dizia. Não é esse que ficava sentado a mendigar. Alguns diziam, é ele. Outros, não. É alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia. Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, então. Como se abriram seus olhos? E respondeu. Um homem chamado Jesus. Ele era cego, mas ele sabia quem era o homem que o curou. Mesmo sendo cego, né? Você pode dizer, ele não era surdo, né, irmão? Mas ele tinha muito mais dificuldade do que o outro. E ele sabia o nome de Jesus. Um homem chamado Jesus fez lama, aplicou-a nos meus olhos e disse, vai lavar-te. Eu fui, lavei e recobrei a vista. Disseram-lhe, onde está ele? Não sei. Conduziram-lhe. Ele estava cego. Fez o que o homem mandou. Foi na direção. Tateando, ele conhecia, sabia andar como os cegos que têm experiência no lugar. E foi lá, se lavou e Jesus mesmo se escondeu, né? Jesus mesmo desapareceu. Os fariseus perguntaram novamente como ele tinha recobrado a vista. E ele respondeu. Ele aplicou lama nos meus olhos, me lavei e eu vejo. Diziam alguns fariseus. Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Do mesmo jeito. Foi num sábado também. Outros diziam, como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia divisão entre eles. De novo disseram ao cego, que dizes de quem te abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Olha só. Os judeus não creram que ele fora cego, enquanto não chamaram os pais dele. Então começaram a interrogar essa história cômica. Essa história é muito bela. E o homem não tem vergonha de dizer, não quer nem saber da perseguição dos judeus, do ódio dos judeus. Diz mesmo. E olha que bonito. No final de tudo. No final de tudo. Ele defende Jesus, mesmo sem saber direito quem era Jesus. Ele diz, olha, é um homem de Deus. Porque nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltasse a enxergar. Então, encontrando... Porque ele defendeu Jesus, eles expulsaram esse homem da cidade. Jesus, ouvindo dizer que o haviam expulsado, encontrou-o e disse-lhe, tu crees no filho do homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu o estás vendo. É aquele que fala contigo. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. Que diferença. Que diferença. Desse cego de nascença. E aí Jesus começa a falar. Que ele veio fazer uma distinção. Os que acham que enxergam vão se tornar cegos. E os que são cegos vão enxergar. Quem no seu orgulho não quer ser curado na sua alma, é o verdadeiro cego. Quem não reconhece a sua fraqueza, é o verdadeiro cego. Tem pessoas que pegam uma doença. Por exemplo, a AIDS. E quer que outros peguem também. E quer descontar sua raiva nos outros. Tem gente que pega uma doença. E quer que ninguém mais pegue. E quer prevenir, quer ensinar os jovens a viver a castidade. Para não cometer o mesmo erro. A cruz faz sair do seu coração o que você acumulou. O bem ou o mal. A cruz faz você se decidir. Pelo bem da salvação. Ou pelo mal da perdição. Como é que você tem carregado a sua cruz? A sua enfermidade? Como esse cego de nascença? Ou como esse paralítico? Se tem sido mal a forma que nós carregamos a cruz. Vamos pedir ao Senhor que nos converta. Os dois foram curados. Mas foi bem diferente o fim de um e o fim de outro. Porque um recebeu Jesus. O outro apontou, desprezou Jesus. Acusou Jesus. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Um dos melhores, se fala na Bíblia. Aquele que tu amas está enfermo. Mas Jesus durante muito tempo que ele estava doente não curou. E quando as irmãs disseram, ele está morrendo. Jesus não curou. Sabe por quê? Mas você curava todo mundo. Por que o grande amigo dele, que fazia tanto bem para ele, Jesus não curava? Porque Jesus tinha algo grandioso. O maior milagre de ressurreição foi com Lázaro. O cego de nascença esperou muitos anos. Porque Jesus tinha a glória de Deus para revelar nele. Tinha algo grandioso para a vida dele. Até hoje o evangelho é pregado e ele é lembrado. E hoje ele está no céu. Quanto mais fundo tem sido o seu buraco, maior vai ser a construção que Deus vai fazer. Não desanima, não louva a Deus como esse cego. Não murmura, nem se revolta como esse paralítico. Porque o que Deus quer fazer em você é muito maior. Eu tinha mais coisas para falar. O tempo é curtinho. A forma de carregar a cruz como as crianças de Fátima. Sabendo que é a obra de salvação das almas. Aprender a carregar a cruz. Você tem aprendido no decorrer do nosso exército de São Miguel. E nas outras formações nós vamos dar continuidade a essa formação. E você vai aprendendo mais e mais a forma de transformar a dor em oferta de amor. E para isso só quem faz isso por nós é o Espírito Santo.